Olá meus amigos do canal Paulo Mulete News Estamos em Xenxerê, no oeste de Santa Catarina Hoje aqui no bairro Matinho, né meu querido Bolinha? Hoje tem a festa São Cristóvão, dia 25 do setembro de 2021 É uma festa tradicional, né Bolinha? Que acontece aqui no bairro Matinho Onde que as pessoas também trazem os seus carros para o padre também abençoar A festa dos carros, né? Bastante carro aqui, né Bolinha? É Olha só, e as pessoas trazem os carros aqui O padre eu acho que vai dar uma benzinha Uma benção e ganha uma lembrancinha, né? É, até nós vamos ver, eu acho que essa festa é tradicional, né? É tradicional todos os anos E a gente vai ver com o pessoal ali da comunidade Para ver quantos e quantos anos que fazem essa festa aqui De São Cristóvão aqui no bairro Matinho Olha o padre lá, está todo mundo lá Vamos tentar conversar lá, né? Girando demais para o canal de Paulo Munarete News Olha lá o padre, ele benze, é? É benze, é Pela primeira vez que eu tinha visto isso Eu não sabia que tinha esse tipo de festividade Já vim na televisão Mas não sabia Ah, benze os carros, é Bolinha? É, pelo menos Bastante gente, né? A fumaça, o cheiro da carne é gostosa Ah, depois vai ter o churrasco aí, né? É Muito bacana, que é o padre benzeno aqui, né? Muito legal E gerando imagens para o canal de Paulo Munarete News Festa de São Cristóvão Que acontece em Xancherê Com o padre aqui, benzeno e os carros Falando coisas muito bacanas aqui Vamos dar uma... Pode filmar aqui Bom dia para o canal de Paulo Munarete News Está até o Jorge Luiz aqui Bom dia, olha só para vocês entenderem aí Há quantos anos está acontecendo Esse movimento daqui? Está bem para cá Bem para cá É, bastante anos já Ah, é? Tudo bem, também o pessoal da comunidade vai saber Mas é legal, está uma filmada aí, Boninha Muito importante aí, né? Lógico momento de fé Onde que as pessoas trazem os seus automóveis O padre aí faz o batismo, né? Olha só Na capela São Cristóvão aí Para você Bastante carro aí, né, Boninha? É, muita gente, né? E não é só as pessoas do bairro Pode vir qualquer pessoa da cidade Qualquer pessoa também da cidade vem aqui, né? Olha só que legal aí Já começou a missa lá, né? Vamos tentar chegar até a missa lá, Boninha Vem por aqui, ó Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Bom dia Tudo bem, tudo bem Então já fazem mais de 15 anos Que a gente tem essa Santa Missa do São Cristóvão Dos motoristas, dos agricultores A nossa Santa Procissão Que também acontece há mais de 15 anos Mais de 15 anos Aqui no bairro Isso E hoje também temos churrasco Depois da Santa Missa, né? Então nesse ano Por causa da pandemia A gente colocou em sim Mais a parte religiosa Religiosa E o churrasco Para ser entregue Mas é muita gente hoje, né? Muita gente Graças a Deus São Cristóvão Nos abençoou Com um dia lindo Ah é? Então estamos aí E agradecemos a presença de todos E vocês estarem aqui presentes também O São Cristóvão, no caso É um sém Que o bairro Matinho É o nosso padroeiro No bairro São Cristóvão E o padre Ele faz um treinamento Para os carros Isso, todos os anos Temos a gentileza dos padres Dos nossos ministros Fazendo sempre a parte Que precisamos ajudar Que bacana E trazendo amor e carinho Para as pessoas Isso que é importante, né? E um momento de fé Que a gente precisa muito Nessa época de pandemia E hoje à tarde Continua com a festividade? Não, hoje à tarde não A gente espera Foi focado mais na parte religiosa Então por causa da pandemia Esperamos sim No próximo ano Todos com saúde Conseguir fazer a nossa festa E tem churrasco para vender Se alguém quiser pegar ou não? Olha, eu acredito Que nesse momento Já não temos mais nada Mas foi um sucesso total Foi vendido bastante Então Que bacana Muito obrigado aí Estamos divulgando aí Vamos lá, bolinha Vamos encerrar aqui Com a santa aí É um momento de fé Não vai ser atropelado aí, meu filho Aí aqui Vamos chegar até a igreja aí Olha só Padroeiro São Cristóvão aí E as pessoas estão precisando, né? De fé De oração, né, bolinha? Vamos finalizar Bom dia Bom dia, como é que vocês estão? Ó, muitas pessoas vêm aí Olha aí, ó Todo mundo acredita Porque eu acho que A fé é importante, né, bolinha? Sem o Criador Não teria nada, meu filho Vamos lá Antes que o senhor seja atropelado Vamos encerrar aqui Cheia de pessoas Que estão aí rezando E agradecer a vida Nós temos que agradecer o quê? Ao Criador E a vacina que está aí, né, bolinha? É, temos que agradecer a Deus Por todos os dias, né? Legal Pelas coisas boas Da nossa cidade Olha aí Finalizando aí E pela saúde Que Deus é um Deus, né? E lembrando que muitas pessoas São católicas Muitas pessoas Procuram, né? Digamos, as igrejas Procuram oração Porque a vacina está aí Nós temos só que agradecer a Deus Pois tivemos mais uma chance, né? Porque a Deus Deu pra nós Está de sucesso aí, então O bairro Matinho Legal, meu querido bolinha? Girando imagens pro canal De Paulo Munarete News Sempre indo em comunidades E também mostrando Coisas pitorescas E também fatos Que acontecem em Xancherê No oeste de Santa Catarina Que acontecem em Xancherê Que acontecem em Xancherê